Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal Esporte Recife a Notícia. Aqui você fica por dentro das principais notícias que agitam os bastidores do rubro-negro penambucano. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like e comentário, para receber todos os nossos conteúdos. A janela de transferências desse primeiro semestre encerrou na última terça-feira 12, porém algumas exceções, em que a inscrição de novos jogadores é permitida, até o dia 12 de abril. Dentre elas, estão a possibilidade de contratação de jogadores sem vínculo com clubes. E a lista de jogadores nestas condições pode ser interessante para o Leão, principalmente pelas opções ofensivas, que foi o setor em que a direção rubro-negra mais procurou por reforços na última janela. Veja a lista e comente se você gostaria de ver algum desses nomes no esporte. O primeiro nome da lista, é o centroavante peruano, Paolo Guerreiro, de 38 anos. Sem clube desde 26 de outubro de 2021, quando saiu do Internacional, o jogador esteve recentemente na mira do Botafogo, porém segue sem clube. Além de Internacional, o jogador tem passagens por Flamengo e Corinthians, onde viveu sua melhor fase no Brasil, sendo campeão da Libertadores e Mundial de Clubes em 2012. Outro centroavante na lista, é o também experiente, Diego Tardelli, de 36 anos, sem clube desde 1º de janeiro de 2022, após saída do Santos. Recentemente o jogador deu declarações que não pensa em aposentadoria. O centroavante está treinando na academia em casa e vem se preparando para voltar aos gramados em 2022. Ele diz que o financeiro não é prioridade, porém a prioridade seria um clube que brigue por Libertadores e Brasileiro. A lista traz também opções para as pontas, posição em que o esporte vem tendo dificuldades para contratar. O primeiro para a posição, é o atacante Geovânio, de 30 anos, sem clube desde 1º de janeiro, quando deixou a Chapecoense. Apesar de rebaixado com a equipe catarinense, o jogador marcou 4 gols e 4 assistências na temporada passada, e não teve seu contrato renovado por questões financeiras. Em sua carreira, o jogador tem passagens por grandes clubes como o Santos e Flamengo. Outra boa opção, é o atacante argentino, Mauro Zarate, de 35 anos, sem clube desde 14 de março, quando saiu do Juventude. Após fazer um bom campeonato brasileiro em 2021, pela equipe do América Mineiro, o jogador se transferiu para a equipe gaúcha no início desse ano, porém pediu para deixar o clube em março, após alegar problemas de saúde de um familiar que reside na Argentina. Os clubes interessados precisarão verificar essa situação. Mauro Zarate tem vasta carreira internacional, com passagens por clubes como os italianos Internacional e Lazio, além do argentino, Boca Juniors. E aí torcedor, você acha que algum desses nomes seria um bom reforço para o Leão? Deixe a sua opinião. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro dos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!